A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, irmãos, amigos da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. E hoje vamos começar o capítulo 9, que nos fala sobre evolução e cérebro. E o subtítulo é Formação do Mundo Cerebral. No Regaço do Tempo, diz André Luiz, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro. O maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Vamos relembrar que estamos aqui estudando a questão da evolução. E a evolução quer dizer trabalho, trabalho gradativo, trabalho consciencioso, cuidadoso, ao longo dos milênios. E ele fala novamente dos arquitetos divinos, que são esses espíritos puros, espíritos superiores, que têm esse conhecimento da vontade de Deus. E são fiéis, obedientes na execução dessa vontade. Muitas vezes eu fico pensando, meus amigos, que para alguns de nós é sacrificial o cumprimento do dever, o cumprimento da vontade de Deus, da lei de Deus. E em algumas situações até nós somos incompreendidos, passamos pela solidão, passamos por abandono de pessoas queridas, somos ironizados. Tudo isso porque a gente está no esforço. E aí duas situações. Ou se permanece no caminho que sabemos que é certo, ou então começamos a fazer concessões a fim de sermos aceitos pelo grupo que é do nosso interesse. Mas o espírito, quando atinge esse grau de maturidade espiritual, que é o outro nome da evolução, ele sabe que o mal é transitório. Ele sabe que a incompreensão, a ironia, tudo isso vai passar. E o que fica, o que é permanente, é o bem. É a magnífica lei de Deus. E por isso, eles se mantêm nessa execução. E graças a isso, eles perceberam dessa questão da consciência fragmentária, que é aquela consciênciazinha, aquele resíduo, aquele ensaio, para construir esse cérebro nosso que é maravilhoso, é um mecanismo maravilhoso, é o ninho da mente. E é uma maravilha mesmo, quando a gente começa a ver um pouquinho, olha que eu vejo bem pouquinho mesmo, queridos, que não é a minha área, o meu conhecimento é muito pequeno. Mas o pequenino conhecimento que eu possuo, aquilo que eu vou observando, vou analisando, olha, me leva a agradecer muito a Deus, graças a Deus, pelo cérebro que nós temos. Que coisa linda. Quando eu começo a observar as belezas que o cérebro, que a mente humana realiza, a gente fica muito encantado. Eu falo que muitas vezes, andando pela orla, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê de um lado, mar, montanha, é uma beleza, as maravilhas de Deus. Mas a gente vê do outro lado também, o que o homem pode fazer, em termos de edificações, em termos de embelezamento do ambiente, de aproveitamento do espaço, em termos de conforto, em termos de resolução. Então, tudo isso é muito bonito e a gente, muitas vezes, caminha sem valorizar. Quer ver uma coisa muito simples? Nós estamos, o programa é gravado, né? Já passou. A gente estava numa atividade para o Tereza Dávila, que era um kit junino. E aí uma companheira nossa, uma querida companheira Leny, ela é experta em cural, né? Então, ela foi fazer o cural, né? Doar o cural para a formação do kit. E ela sabe, né? E quem não sabe, fique sabendo, que quando você, se você usar o milho em conserva, não dá ponto. Então, tem que ser a espiga de milho mesmo, sendo debulhada, sendo trabalhada, para dar o ponto do cural. E aí, meus amigos, ela, esse período é um pouco difícil de sair. E ela falou assim, olha, eu consegui. Consegui, eu vou falar o nome do local, né? Liguei para a Cadeg, as pessoas me colocaram em contato com quem vende milho. E eles vieram trazer aqui as duas sacas de espiga de milho. Olha que facilidade, gente. Através da internet, através de um clique, através de uma ligação. O trabalho sendo feito, o reconforto sendo feito. E aí, eu sempre lembro da nossa amiga Nádia do Culto Vale, quando naquele congresso internacional, né? De comunicação, ela falou assim, abençoado Bill Gates, né? Profeta Bill Gates, profeta Steve Jobs, né? Porque, na verdade, esses amigos tiveram essa visão de futuro. E, em conjunto, nos oferece esse grande reconforto no momento atual que a gente está vivendo, né? Então, e tudo isso em função de quê? Da mente, que é a mente do espírito. Tendo o cérebro que acompanha, através do qual ele pode exteriorizar a sua vontade. Pode exteriorizar o seu acervo. Isso é muito importante para todos nós, não é? E ele continua. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral nos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos invertebrados. Então, vamos começar a ver aqui o que é o processo de invaginação, não é? Que é a gente precisa entender nos termos para não ficar tão confuso. Invaginação é o desdobramento para a região interna do tecido embrionário. Então, é um desdobramento que vai acontecendo ali, não é? Então, do ectoderma, que é esse tecido, é exatamente esse tecido embrionário. Então, lentamente, a vesícula anterior, ou prosencefalo, a vesícula média, ou mesencefalo, e a vesícula posterior, ou rombencefalo. Então, o que é isso, gente? No cérebro foi aos pouquinhos. Eu vou fazer aqui uma comparação, me perdoem, meus amigos, mas assim, muito simples. É como se fosse uma dobradura. Uma dobradura que ela começa de uma forma simples. Daqui a pouco, a gente pode dobrar mais um pouquinho, mais um pouquinho, e a partir daí, a gente vai ter a figura ou a representação que a gente está querendo. E aí, ele vem falar, ele está falando desvertebrado. Agora, ele vai falar nos peixes. Nos peixes, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador. E nos répteis, avançam em progresso mais vasto, configurando já, com alguma perfeição, o aqueduto de sílvios, aprimorando-se com mais segurança e semelhante fase, na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, qual o riconcéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Então, olha a questão da epífise, né, que é essa glândula maravilhosa, que é esse corpúsculo situado no cérebro, acima e atrás das camadas ópticas, né, e é uma glândula de secreção interna. Era pouco conhecida, mas hoje em dia é muito estudado. A gente pode ver, vamos dizer assim, uma referência, o professor Sérgio Felipe, lá da USP, fazendo trabalhos maravilhosos, estudos maravilhosos sobre a nossa epífise, ou pineal. E André Luiz, na obra, os missionários da luz, perdoem, ele faz um estudo muito bom, é um capítulo, a epífise, e ele chama da glândula da vida espiritual. Olha que coisa maravilhosa, que aprendizado bom pra gente. E aí, olha a evolução, o réptil, ele tem epífise também. Aí alguém pergunta assim, ah, então é a glândula da vida espiritual? Não, gente, neles há um desenvolvimento mais ligado àquele estágio que ele vive, aquele estágio da vida material, da conservação, tudo isso. É tudo isso que ele tem. Mas vocês já viram a questão do réptil? Quando ele para e olha, e ele acaba magnetizando a sua presa. Olha só, olha que coisa interessante. Olha o papel aí, bem além do simples instinto. Olha que interessante. Então, a gente vai falar assim, ah, mas aí ele está espiritualizado, não. Mas ele já está ensaiando alguma atividade extra puramente, vamos dizer assim, do rastejar, do chão. É um pouquinho. Agora isso, gente, não dá pra medir. É partícula, é coisa bem pequenininha, é aos poucos. E isso é muito bom. Hoje mesmo eu estou gravando e tenho algumas outras coisas pra fazer para aplacar um pouco a ansiedade da gente. Passo a passo, todas as questões irão sendo resolvidas. Passo a passo, tudo irá sendo resolvido e tudo ficará bem, não é? Como diz a nossa querida patronessa Tereza D'Ardoa. Tudo vai ficar bem. Bem, amigos. Então, ele fala, né, o rinconcéfalo, desculpa, é um animal lá da Nova Zelândia, né, que já apresenta um grupo de répteis fósseis que ainda existe uma espécie Nova Zelândia, a tuatara, e que tem um corpo escamado granuloso, costela abdominais, possuindo um olho vestigial no alto da cabeça, o olho pineal ligado à epífise, né? Então, é um grupo que ainda existe, que apresenta essa característica. Aí, o nosso André fala assim, Zólogos respeitáveis, consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se, por fulcro energético de sensações sutis, para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam, uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência e da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da aprovação ou da sombra se retratam reciprocamente. Então, é muito bonito a gente ver esse aspecto evolutivo. Para quem chegou agora, estamos aqui, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento, estudamos a obra Evolução e Dois Mundos. Estamos no capítulo 9, que fala sobre evolução e cérebro. E estamos encerrando o sub-item, que é Formação do Mundo Cerebral. E ele fala, então, desse trabalho minucioso, cuidadoso, dos arquitetos espirituais na formação do cérebro. Falamos na dobradura. É como se a gente fosse dobrando o papel, primeiro no meio, depois um lado, depois um outro. E assim a gente sabe que o cérebro é formado de circunvoluções, não é? Então, e é sempre para dentro. O tecido vai para dentro. E assim a gente tem uma estrutura cerebral, mas ele falou também da pineal, que existe no réptice. Existe no réptice. E a gente, assim, é claro que no réptice ela tem uma outra função, não é? Ela vai exercitando o funcionamento, que no ser humano, ela é, como o nosso André fala, André Luiz fala, a glândula da vida espiritual, sendo responsável pela questão da mediunidade. É onde fica o plexo coronário. Esse plexo tão importante para o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Para a tradução e seleção dos estados mentais diversos. E ele falou que a gente, através dessa tradução e seleção, a gente pode se consorciar, pode se afinar com espíritos superiores, encarnados e desencarnados, né? Que vão ajudar na ciência, na religião, na cultura, na arte, nessa questão da elaboração do bem, no auxílio para o progresso da humanidade. Mas também, dependendo da minha tradução e da minha seleção, eu posso entrar em faixas negativas. em faixas de natureza inferior ou vulgar. E eu achei muito interessante, porque nem sempre a situação é má, mas a situação pode ser vulgar. Eu já conversei em um dos programas, conversando sobre a mediunidade, mas eu vou trazer para os irmãos. Certa feita, nós estávamos assim, às vésperas de uma cirurgia e, de repente, eu estava cuidando. Eu não sabia da seriedade da cirurgia, né? Mas o médico chamou a minha irmã, que era da área de saúde, para explicar a situação. Era uma cirurgia séria, 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 né? 25% de chance de sobrevivência. Eu não senti nada, só vou, vamos acalmando aí. E aí, naquele momento, eu estava cuidando das plantas numa varandinha, eu não morava na casa em que eu moro atualmente, então eu estava cuidando ali das plantas e tudo. E eu tinha preparado, né, algumas questuras, algumas comidinhas, que eu sabia que receberia visita. Então, eu me preparei como se fosse para uma festa, mas, amigos, olha a questão mental, né? E eu estou, assim, abaixada, cuidando das plantas e, de repente, eu ouço assim, sua irmã vai chegar daqui a pouco para conversar com o problema de você. E ela vai vir com uma roupa assim, 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 assada e falou da roupa. E aí, o espírito falou assim, quer que eu fale o que ela vai falar? Olha só, gente. É uma comunicação inferior? É má, maléfica não, mas uma questão vulgar. E aí, eu lembro que eu respondi assim, olha, meu irmão, pode ficar muito tranquilo que entre nós há uma intimidade muito grande e aquilo que ela quiser falar, conversar, a gente tem intimidade para isso. E aí, eu lembro que daqui a pouco ela chegou exatamente com aquela roupa, sabe? E ela estava, assim, preocupada e eu falei assim, olha, se você quiser, eu tenho aqui umas coisinhas gostosinhas, eu estou na líquida pastosa, mas nem o Heber, nem vocês são obrigados a estar. E eu toda alegrinha e ela estava um tanto preocupada, por quê? Porque ela sabia do risco, né, da cirurgia. Mas conversamos um tanto, tudo isso, mas o que aconteceu naquele momento, gente? A gente não deu entrada para uma manipulação, porque muitas vezes o processo da fascinação, ele começa assim, o espírito, ele luta para conquistar a confiança do médium. E a partir disso, e quase sempre a confiança conquistada através de alguns sinais materiais, a partir daí, o que o espírito falar, o médium segue. E é interessante que na fascinação tem essa característica do isolamento. Daqui a pouco o médium está isolado, é só o guia dele que fala tudo que está certo, e ele vai entrando em caminhos assim bem difíceis, bem complicados. E nesse momento, meus amigos, o nosso André Luiz vai entrar num outro capítulo, num outro subtítulo em que ele inditulou girencefalia e lisencefalia. Então, vamos lá ver o que é que é girencefalia. A gente tem que falar devagarzinho para não errar, né? Girencefalia, característica dos cérebros com circunvoluções. O que é circunvoluções? Quando a gente vê, não parece até uma composição de quase pedacinhos que se interligam. Isso aí é o que a gente chama de circunvoluções, o que posibilita uma maior área cortical, uma área do córtex. Exemplo, cérebro dos primatas, né? Então, o nosso cérebro, a nossa estrutura, ela não é lisa. E aí, olha só, lisencefalia é o contrário. É aquele que é lisinho, né? E aí, ele tem uma área menor do córtex. O que é o córtex? É aquela, é aquela, vamos dizer assim, é aquela camada externa dos órgãos de estrutura mais ou menos arredondada. Então, aquele que é o girencefalia e que tem várias circunvoluções, né? Então, é mais tecido para revestir. O cérebro liso é liso, é só aquele pedaço, é só aquela, aquela, aquela camada, aquela estrutura mais simples, né? E aí, ele vem falando assim para a gente. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves com significativas porções cerebelares. É o cerebelo, né? E a gente sabe a importância do cerebelo para a orientação, né? Para a orientação. E a gente vê a ave é um senso de orientação muito bonito. Para encontrarmos nos mamíferos um encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Então, quanto mais a espécie vai se aprimorando, evoluindo, né? Vai se sofisticando, mais o cérebro vai sendo sofisticado. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo. A gente vê que o cerebelo da gente é pequenininho, né? Enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência. e nem esta é a rigor proporcional ao número de circunvoluções cerebrais. Tanto que mamíferos, quase o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos climatas, possuem cérebro lisencefalo ou sem circunvoluções. E aí a gente sabe, né? Por exemplo, o cérebro de Rui Barbosa foi guardado para ver o que tinha de diferente. E aí vem a questão material em que a gente quer localizar material, não materialista, em que a gente quer localizar a inteligência no cérebro quando a gente já sabe que a inteligência é do espírito. O cérebro exterioriza aquela inteligência quando possível, porque há casos em que o cérebro bloqueia pela questão reencarnatória, pela questão da necessidade do espírito. E ele continua, a girecefalia e a lisencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maneira de crianças tenras internadas em jardins de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados, a se destacarem dos núcleos de evolução fisio-psíquica em que se acrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais exercitando os centros nervosos. E aí ele vai falando do cuidado que os espíritos têm, esses instrutores da vida espiritual com esses animais que têm uma complexidade maior, porque o princípio inteligente ele não se perde. A cada momento ele vai se tornando mais elaborado, mais complexo, mais perfeito. Para quê? Para cumprir a parte que toca na obra da criação. A gente até sempre fala, Deus não brinca, Deus não brinca com a vida, Deus não joga dados com a vida. Então está tudo assim bem certo. E aí, gente, que no dia de hoje possa ficar para nós, a valorização do nosso cérebro através de uma postura saudável da nossa mente. Que a gente possa entender isso, compreender isso e caminhar pensando no melhor, fazendo o melhor, caminhando em direção ao melhor. Na certeza de que estamos evoluindo. E é aquilo que eu ainda não consigo hoje. Com certeza conseguirei mais tarde. Sobre a supervisão dos Espíritos superiores, sim, mas principalmente aprendendo a bem utilizar o meu livre-arbítrio, já que a liberdade é uma lei de Deus. Que a gente possa pensar nisto e valorizar a nossa vida, o nosso tempo, esse trabalho precioso de Deus em nós. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.